e salve galera sejam bem-vindos ao fifa champions rj lucas boza aqui e vamos para mais um ep da série os melhores e dessa vez os 10 melhores p e pd do fifa mobile 2020 então já deixa seu like aí se inscreva aqui no canal e lembrando que já tem aqui no canal vídeo sobre melhores goleiros melhores zagueiros melhores lateral direito e esquerdo volante meu campo mmd me agora p e pd e o próximo vai ser sobre os melhores atacantes então ó para eu lançar a enquete de aqui no próximo vídeo sobre melhores atacantes temos que bater a meta aí de 700 likes eu já lança a enquete no vídeo de amanhã foi mesmo então ó lá e com você bater a meta e vai lembrar também né obviamente que esse vídeo aqui vai ser basicamente dois vídeos e um vídeo só então quando fica muito longo vídeo você bem rapidinho aqui na hora de passar os jogadores passar a lista bom sem enrolar muito que assim fica mais dinâmico vídeo lembrando também né que em breve vai ter evento novo aqui no fifa né então aplicativo fifa br tem lá um post sobre com informações sobre o próximo evento então baixa em um aplicativo link dele no mesmo na descrição do vídeo baixem aí e vamos para a lista vamos começar aqui com os pontos esquerda no mesmo molde que eu fiz no vídeo passado beleza e na décima colocação com 31 votos fica o rachica over 99 uma carta que vem agora que tem que tá legal viu é uma carta bem boa com impulso padre é lupada fica melhor ainda então em décimo lugar rachica em nono lugar com 32 votos ficou de maria sinceramente negada eu não entendo não porque que ele ficou aqui algumas cartas muito boas ficou de fora que esse final só posso apesar só pode ter confundido né o de maria com esse maria e com pd eu acho que a única explicação plausível porque deixar umas cartas boas de fora aí e ficou de maria aqui em nono lugar com 32 votos e na oitava colocação com 42 votos ficou felipe coutinho que tem impulso muito bom sim ponte perna ruim chuta muito bem também eu acho que uma posição uma terra zoar para ele aqui né colocar ela para décimo lugar mas eu acho que oitava aqui também é uma posição boa para uma boa cartinha aqui em sétimo lugar com 42 votos também né eu acabei tipo assim tivemos quatro cards aqui que ficaram 42 votos aí eu fui colocando na ordem de quem eu preferia né se bem que eu devia ter colocado até o coutinho na frente mas como o mesmo tanto de volta então é a lista de vocês tá bom então não vou interferir nisso aí não ficou então aqui em sétimo lugar o cristiano ronaldo com 42 votos também que é uma carta assim bem iniciante viu é a carta ali para iniciante para o time intermediário e ficou aqui em sétimo lugar e em sexto lugar também com 42 votos ficou a cartinha serranoglu aqui galera houve 99 essa sim uma carta muito boa com ótimo set de chute tem uma velour boa também impulso muito bom liga boa atributo especial bem interessante eu acho até justo aqui ele ficar na posição 6 e na quinta posição aqui né com 42 votos também ficou a cartinha do jung minson que esse aqui também é um dos pds excepcionais até achei que ele ficaram posição até melhor viu tem impulso muito bom tá correndo muito bem também né liga boa uma carta boa pra caramba atributo especial bem interessante fica aqui então o som em quinto lugar e na quarta colocação ficou uma carta recé-lançada né que no caso é o alba aqui do evento passa estrela puja ataque também tá bem veloz com um bom chute né é uma carta boa também viu acho que merece talvez no top 5 sim mas não acho que não sei se eu colocar não sei se eu vou colocar ele no meu top 5 lembrando né que no final do vídeo também deixe meu top 5 pessoal e quero que se comente aí também né o top 5 de vocês de pip daqui a pouquinho tá bom então ficou aqui em quarto lugar com 48 votos essa carta aqui no alba meiang uma carta boa viu carta boa e agora aqui no top 3 negada acho que vocês não erraram já não né que top 3 de vocês ficou muito bom em terceiro lugar ficou o mané aqui né com 69 votos aí podia ser tanto a cartinha dele o versículo que é muito boa tem até revido lá aqui no canal achou uma cartinha muito boa ficou aqui então em terceiro lugar e poderia também poderia ser também a carta 91 dele também bem interessante tem pulso que curto bastante também é veloz e ágil então o manézinho fica em terceiro lugar né medalha de bronze de uma maneira justa minha opinião na segunda colocação com 89 votos ficou o neymar aqui né do eventórios versão ultimate que eu uso no meu time né ficou aqui em segundo lugar então né assim como na liga dos campeões saudades né infelizmente mas enfim voltando aqui uma carta que é muito boa né tem até ele aqui no canal a review dele junto com o hazard né que foi um review bem interessante a carta é excepcional o impulso bom a fim daquele uso é muito boa mais informações da cartinha pesquisa aqui no canal ó é fcrj neymar e razar com a review deles e falando em razar né e falando em razar o razarzinho vence a nossa lista aqui como melhor ponto esquerda com 91 votos dois votinhos a mais que o neymar e é uma carta muito boa também tanto que na review que eu fiz deles né eu acho o razar ficou até com uma nota um pouco melhor que a do neymar por incrível que pareça ficou até com uma nota um pouquinho melhor e quando levantando em conta também né que agora levar em conta a finta galera a finta que o neymar usa como segunda área é muita pelota então talvez por essa finta aí eu colocaria o neymar um pouquinho à frente mas o hazard também é uma carta espetacular tem tudo corre, chuta, atributo especial bom, impulso bom também eu acho que é justo sim vale a discussão do razar ser o melhor ponta esquerda aqui do game então como eu comentei ao longo do vídeo pra mim o top 3 de vocês ficou muito bom mas no restante da lista ainda se vacilaram bastante mesmo por exemplo esqueceram a cartinha do martial que é uma carta muito boa ele merecia sim um top 10 talvez até top 5 esqueceram também o hanri versão icon que veio muito boa o rival do versão icon que veio muito boa também então assim ter elio de maria ter também o cristiano ronaldo e não ter talvez o hanri rival do martial eu achei complicado viu e vamos agora para os pds em décimo lugar com 22 votos fica o darame jdm over 95 uma carta que eu acho muito boa impulso bom corre bastante boa ford chute bem ágil num contra uma bem apelão e até justo aqui então ele fica em décimo lugar e na nona colocação fica o garrinho já que o pado também é uma carta muito boa impulso bom correndo super bem bom chute tem bom drible obviamente né sim um ponto de perna ruim atributo especial bom e veio aqui então em nono colocado com 24 votos em oitavo colocado com 27 votos fica o david neres 97 né ele que é do ajax impulso muito bom também correndo super bem com bons stats canhotinho atributo especial bom e eu acho que é justo aqui ele está então no top 10 em oitavo colocado e na sétima colocação com 35 votos veio aqui o nabre um over alto evento tots eu acho que um breto também né vai vir cartinha dele tenho com a certeza né e ano que vem pode aguardar que as cartas do nabre vão ser apelonas pra caramba e essa aqui é muito boa também não sei se por acaso é realmente melhor do que o david neres e tal né porém eu acho que até justo ele está no top 10 uma carta boa assim então foi aqui com 35 votos em sétimo colocado na sexta colocação foi uma cartinha aqui né que deu para basicamente todo um pegar de graça no caso tesouro e é sim uma carta boa mais uma aqui que puja ataque correndo super bem com boa flor de chute é uma carta ágil canhotinho com atributo especial bom então assim na minha conta de secundária se por acaso eu usasse pd eu tentaria sim com certeza usar o tolan aqui que é uma carta muito boa mesmo foi aqui com 41 votos na sexta colocação chegando no nosso top 5 em quinto colocado ficou o pepé aqui negada over 99 veio agora mais um com ataque com empulgos correndo super bem bem ágil uma carta muito boa dele realmente ó com boa finalização boa flor de chute podia ter sim mais chute longe mas também tem um bom passe aqui tem atributo especial super bom a fominha chute colocado chute de longe do veloz trivela caramba velho carta muito boa e justamente eu acho que que fica então justo ele aqui no top 5 e na quarta colocação com 42 votos também né o mesmo tanto que o nicolás pepé eu coloquei aqui então eu não vocês votaram eu coloquei na frente aqui né o jorge best outro que puja tá aqui né talvez seja até o ponta do ano porque assim eu acho que é o mais usado talvez e porque é deu pegar quem compra para se ela faz tempo já e quem não compra já conseguiu ponto suficiente então né para pegar ele de graça também então uma carta boa limba muito bem é uma carta forte com boa flor de chute o pado no overmaster fica muito bom também né eu acho que é justo que então ele sai em quarto lugar e na terceira colocação com 47 votos fica o mohammed salah que também tem review dele aqui no canal então veja viu dele junto com mané outra carta com ataque como impulso não a carta muito boa também bem veloz com finalização boa também atributo especial bom então veja o review dele porque é uma carta excepcional ficando aqui então em terceiro lugar e em segundo lugar de frente aquilo de maria ponta esquerda né que é um absurdo naquela lista mas aqui nessa lista aqui em segundo lugar de maneira muito justa eu acho ficou de maria com 63 votos o impulso que eu acho bom inclusive até combina ele numa ponta limar na outra ficaria muito bem né mas não é o caso enfim é uma carta que eu testei já não fiz vídeo dele porém eu acho ele realmente muito bom e acho justa que então ele está em segundo lugar e já sem nenhuma surpresa a primeira colocação aqui tinha que ser do leonel mestre né galera não tinha como fugir dele over 105 uma carta super super cara 67 votos ele recebeu aqui impulso muito bom galera eu vou ter mano não tem nem o que falar do mesmo né galera aceleração excepcional tem tudo de chute ali no máximo tem passe drible atributo especial bom pra caramba né então eu acho que é bem justo também o mestre aqui em primeiro lugar em nossa nossa playlist e nossa lista aqui na de vocês qual o melhor ponta direito do game talvez colocaria só o marco ascenso ali no lugar de alguma cartinha talvez aqui no lugar do guinabro também do darame mas eu acho que o marco a senha se caberam nessa lista aí e aí na tela tá para vocês também aparecendo a votação de ponto esquerdo ponto direito lembrando batom ea meta de 700 likes que lançamos já enquete né de atacantes que vai ser uma lista muito disputada vai ser eu acho que o melhor vídeo dessa série aqui tá bom depois encerrar a série com o time do ano então batam a meta aí e vamos agora para o meu top 5 pessoal de pds e também de ps começando aqui com de ps em quinto lugar eu colocaria carta do som em quarto a do martial em terceiro a do mané em segundo a do razar em primeiro a do neymar agora na de pds eu concordo com vocês bastante em quinto colocaria o pepé em quarto o best em terceiro falar em segundo de maria em primeiro mestre também concordo realmente bastante com essa lista aí agora comenta aí que que ajuda a comunidade o que ajuda a minha lista e comenta principalmente aí né a sua lista pessoal aqui no canal vou deixar um coraçãozinho aí tá bom acho que é bem importante a participação de vocês beleza então outra coisa também né de likes baixem e baixem não batam baixa em um aplicativo feiros br que vai ter no dia sobre eventos novos lá também e o contato do meu também maker Brenner né para quem quiser uma arte para o seu canal aí está aparecendo aí na tela primeira galera é isso valeu que viu até aqui se inscreva no canal ativem o sininho e falou valeu fui e tamo junto e aí